Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 essa história vai longe ainda, a gente tenta mudar, virar o disco, mas não consegue, né, gente? É muita baixaria essa família que é amargo, né? E aí, gente, a Priscila Dantas Graciela vem aí jogando em diretas, né, pra Mable, até falando, né, que ela foi traíra, que a Mable foi traidora, que a Mable não presta, que ela confiava muito na Mable, ela falou que confiava totalmente na Mable, né, a Graciela falou. Aí a Graciela falou assim, nossa, o que mais me irrita é saber que ela era até minha confidente, né, eu dava muito certo com ela, só que aí, pra ela fazer isso, me pôr numa fria dessa, armar contra mim, né, Graciela e Priscila Dantas continuam afirmando que foi uma ação pra cima dela, só que eu não acredito nisso, eu acredito sim que ela fez esse fake aí, pra atacar a família Camargo lá, os parentes do Zezé, mãe, irmãos e todo mundo lá, porque a partir da hora que ela atacou o Zezé e o... que ela atacou os filhos, Zezilu, ela atacou também a família do Zezé do lado de lá, né, porque você ficar xingando, né, a família do seu marido, seus sobrinhos, né, todo mundo, acaba que você ataca todo mundo, né, não fica ninguém fora dessa, né. Então aí, gente, a Mable cansou, né, a Mable cansou de indireta, a Mable cansou de palhaçada, a Mable segurou demais, gente, só que aí ela estourou, falou um monte pra Graciela, falou pra ela tomar vergonha na cara, né, e o Igor, o Igor ficou quieto, nada dele, não falou nada, nada, falou pra ela tomar vergonha na cara, parar de jogar indiretas, conversar como mulher, ó, né, conversar como mulher, falar como mulher e saber se comportar, o que ela tá fazendo é coisa de moleca, mulher, porque ela tá negando tudo que ela fez, ainda vive jogando indireta e falando que tem armação pra cima dela, é daquela pessoa, né, gente, que faz as coisas, senta em cima e vai falar da vida dos outros, não vê o seu sujeira, não vê o seu sujo, né. Então, gente, a Mable perdeu a paciência e falou umas boas pra ela, falou pra ela, é, você, você tá errada, você faz as coisas e depois você quer esconder, você se esconde atrás do Zezé, você se esconde atrás dele, né, você é uma pessoa que não dá, né, pra gente ter amizade com você, porque você fala tão mal dos outros, você debocha tanto dos outros, né, e depois vai falar pra mim que eu tô armando em cima de você, e isso tudo foi armação minha, né, até ela pôs o nome do, 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 a Graciela também pôs o nome dos filhos, né, diz que os filhos de Zezé, Mable, Zilu tinha armado pra cima dela, né, pra fazer ela, 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 é, de ruim na história, né, só que não, só que a Mable falou, né, é, toma vergonha na sua cara e para de falar que não falou, que não fez, você não admite o que você faz, a única coisa que você sabe fazer é esconder atrás do Zezé, é a única coisa que você sabe fazer, toma vergonha na sua cara, quer falar as coisas, fala na minha cara, não fica aí jogando indireta, não, que você não tá certa, não, não joga indireta, não, agora quem ficou ruim na história até foi eu, né, a Mable falou, a Mable falou que acabou que tudo que aconteceu, é, o Zezé, né, já não falava com ela, né, por causa daquele negócio, daquelas tretas lá, agora já não tá falando mais ainda, não tá comentando nada, falando nada, né, e agora tá aí nessa treta, a Mable perdeu a paciência, foi aí, falou um monte pra ela, né, falou pra ela criar vergonha na cara, vai checar na frente dela e falar, né, que não fica falando, jogando indiretas aí, querendo aparecer, não, né, pra resolver isso logo, não é mesmo? Pois é, gente, aí foi um barraco, família barraco, família bacharia, e cada treta que eu vou falar pra vocês, viu, é muito complicado. Tchau, 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 tchau O que é isso?